Fala pessoal, uma ótima semana a todos! E para começar bem, é preciso informação? Então fica ligado aqui comigo no Boletim Diário. E a gente tem um convite para você, venha debater sobre o Alzheimer, a autonomia e também os cuidados aqui na UFN. O assunto vai ser o tema do próximo Cine Consciência, que ocorre no dia 23 de maio, às seis e meia da noite, no Salão Azul, que fica lá no Conjunto 1. O filme é O Filho da Noiva, de 2001. As inscrições para o Cine Consciência ainda podem ser feitas exclusivamente pelo site da UFN. Para a efetivação da inscrição, é preciso levar um quilo de alimento não perecível no dia do evento. E a Pastoral Universitária da UFN tem um outro convite. É para a celebração e bênção do Santíssimo, que ocorre nesta terça-feira, dia 21 de maio, às cinco e meia da tarde, na Capela São Francisco de Assis, que fica no Conjunto 3 da Universidade Franciscana. E a gente tem mais um convite. Essa é para a exposição sobre os 15 anos da GEMA, a Agência Experimental de Publicidade e Propaganda da UFN. A exposição abre nesta terça-feira, dia 21 de maio, e vai contar um pouco da história da GEMA e também algumas campanhas que marcaram diferentes gerações. Será na Sala de Exposições Angelita Stefani, que fica no térreo do Prédio 14 e no Conjunto 3 da UFN. A visitação ocorre de segunda a sexta, das duas da tarde às seis da noite, e nas quintas, das nove da manhã ao meio-dia e também das duas às seis da noite. Gente, agora o vestibular. Eu pergunto para você, já garantiu aí a sua inscrição no processo seletivo de inverno da Universidade Franciscana? Se não, corre lá no site ufn.edu.br e faça já a sua inscrição. Elas encerram no dia 6 de junho. Neste processo seletivo, a UFN vai oferecer 1.280 vagas em 30 cursos de graduação. São três as formas de ingresso. Vestibular tradicional para os cursos de Medicina e Odontologia, ou, então, nota da redação UFN, ou nota da redação do Enem dos anos de 2015 a 2018 para os demais cursos de graduação. A prova do vestibular será no dia 21 de junho. E agora, no Boletim Diário, vamos conferir as vagas de emprego oferecidas pela Agência do Cine de Santa Maria? E aí E aí E aí E aí E aí Agora é hora de saber como fica o tempo nos próximos dias aqui em Santa Maria. Para rever esses assuntos, acesse lá o nosso site ufn.edu.br. Se quer assistir novamente o Boletim Diário e os outros programas da UFN TV, o nosso endereço do YouTube está aparecendo aí na sua tela. Tem ainda as redes sociais facebook.com.br ufntv15 e o arroba ufntv lá no Instagram. Um abraço e até a próxima edição do Boletim Diário.